Dia de Campo é assim. As empresas, em áreas demonstrativas previamente preparadas, recebem a visita de produtores para demonstrar a eficiência de tudo o que é usado na agricultura para aumentar a produção com menos custo, desde o preparo do solo, com a escolha correta dos adubos, passando pela semente até o manejo das ervas daninhas e a correta aplicação de produtos contra insetos. Neste Dia de Campo foram 50 empresas de vários segmentos ligados à agricultura, entre elas 6 de sementes de milho, 10 de sementes de soja, além de máquinas agrícolas e empresas de crédito. Ao todo, 50 experimentos de soja e 30 espécies de milho. Mas o destaque foi a palestra do professor Alfredo Albrecht, doutor em fitotecnia. Ele falou sobre desafios e soluções no manejo de ervas daninhas. O tema é super atual, pois os agricultores enfrentam problemas com várias ervas daninhas que se tornaram resistentes ao princípio ativo dos herbicidas que estão no mercado. A nossa região aqui vai ser a buva, né? São três espécies de buva, mas... Três espécies diferentes, mas é popularmente conhecida como buva. Depois vem trapoeiraba, e aí capim amargoso, capim pé de galinha, outras gramíneas, né? A cravorana vem crescendo na região também, né? Uma outra folha larga. Então essas panzaninhas estão escapando do controle e causando muito problema para os produtores, né? Muita perda de produtividade. O que fazer? O que fazer é um pouco complexo, né? A cada ano a gente vê mais complexo pela limitação de produtos que a gente tem disponível, né? Não vai ter tantas moléculas novas nos próximos anos. A gente tem que saber utilizar bem o que a gente tem em mãos agora. Voltar a utilizar produtos do passado, como os pré-emergentes, que a gente utilizava muito no passado, né? Tentar trabalhar mais rotação de cultura, cobertura do solo, palhada, para pensar no sistema como um todo, né? Investir mais nesse sistema, poder perder menos com as panzaninhas, né? O produtor e cooperativista Fernando Tonos comprova as dificuldades que os produtores têm nas lavouras por conta das ervas daninhas resistentes aos herbicidas. Esse ano, por exemplo, na cultura do soja, né? Teve muito problema de bulvas. A gente passando na BR, a gente tem que observar que não era só um problema meu, mas de todos os produtores, né? E também no inverno, é do problema do azevem, que é muito difícil o controle dele quando ele vem do trigo, né? Tem bastante azevem resistente, então é um problema que, mesmo com o glifosato, a gente sofre bastante. O professor explica que o manejo pode auxiliar diante da falta de alternativas em termos de novos princípios ativos que eliminem a erva daninha. Tentar ser mais proativo, né? Menos reativo, né? Então, prever o problema e ir manejando ele, não esperar ele aparecer, esperar ele crescer, né? Tentar controlar a planta daninha grande, porque daí o controle não vai ser tão eficiente. Quanto menor a planta daninha, melhor o controle. E aí a gente consegue ter um manejo melhor, entrar com a cultura no limpo, né? Num cenário mais favorável, pra ela se desenvolver melhor e produzir melhor.